Senhor presidente, eu uso mais uma vez aqui a palavra presidente e uso como líder ainda da bancada feminina do Senado Federal, que muito me honra esta posição, mas para trazer uma homenagem a essa grande mulher, a uma mulher que foi inspiração para todas nós, mulheres, jornalistas do Brasil e do mundo inteiro, que foi a Glória Maria. Hoje, quando eu soube da passagem da Glória, eu pessoalmente levei um grande impacto, por conta da minha admiração, por conta do meu respeito, Zenaide, que todas nós, mulheres, tínhamos pela Glória. A Glória, a gente pode muito bem lembrar o que Guimarães Rosa falava com o Tarato, da vida requer coragem. E ela teve muita coragem no enfrentamento da doença por algum tempo, na luta, nas viagens que fez no mundo inteiro, nos mostrando a beleza do mundo, a diversidade do mundo, o combate ao racismo, o empoderamento da mulher, o combate a todo tipo de preconceito. Essa era a nossa Glória Maria. Eu deixo aqui as minhas homenagens, fazendo esta reverência a ela, deixando a minha solidariedade aos seus familiares e aos seus amigos, e é claro, em nome de todas as mulheres aqui que integram a bancada feminina do Senado Federal. Muito obrigada, presidente.